Loto Fácil, 14, 15 pontos, é isso mesmo, eu falei Loto Fácil, 14, 15 pontos, trouxe para vocês um desdobramento com 10 combinações prontas, é isso mesmo, são 10 combinações prontas, que é só marcar e jogar, então não pula esse vídeo, vem comigo. Como já falei para vocês, são 10 combinações prontas, é isso mesmo, são 10 combinações que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio, então pare de jogar aleatório, mas por que professor? Professor, jogando aleatório na Loto Fácil, com 15 dezenas, que é o jogo mais barato, que custa 3 reais, a chance para tu acertar o tão sonhado prêmio, que são as 15 dezenas, é de uma cada aproximadamente 3,2 milhões, é isso mesmo, jogando aleatório na Loto Fácil, com 15 dezenas, que é o jogo mais barato, que custa 3 reais, A chance para tu acertar o tão sonhado prêmio, que são as 15 dezenas, é de uma cada aproximadamente 3,2 milhões, ou melhor, a sua chance é de uma cada, vem comigo, a sua chance é de uma cada 3,268,760, ou seja, a sua chance é pequena, não é verdade? Mas, tu pode aumentar ainda mais a sua chance, como assim professor? Jogando com estratégias, dicas, probabilidades, combinações, eu sempre falo em todos os meus vídeos, que jogos lotéricos não é só sorte, e realmente não é só sorte, requer estratégias, dicas, probabilidades e combinações, combinações é a chave, então pare de jogar aleatório, aumente as suas chances, vem comigo? Bom, como já falei para vocês, são 10 combinações prontas, são 10 combinações jogando com 23 dezenas, e o melhor, jogando com 3 dezenas fixas, e com isso aumentando a sua chance de chegar ao tão sonhado prêmio, Bom, trouxe com dezenas fixas, a 3, a 12 e a 23, ou seja, a 3, a 12 e a 23, está fazendo parte das 10 combinações, já as duas dezenas que foram eliminadas, a 15 e a 16, não estão fazendo parte das 10 combinações, estão de fora, sacou? E com isso aumentando a sua chance de chegar ao tão sonhado prêmio, eu sei que vocês estão ansiosos que eu saia da frente da tela, mas segura só mais um pouquinho, preciso passar para vocês informações importantes, todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles Loto Fácil, Kina, Mega Sena ou Dia de Sorte, independente do jogo lotérico, serve para jogar em qualquer concurso, como assim professor? É isso mesmo, todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles Loto Fácil, Kina, Mega Sena ou Dia de Sorte, independente do jogo lotérico, serve para jogar em qualquer concurso, e isso é muito top, não é verdade? Isso vocês só encontram aqui no canal do professor Sebastián Júnior, compartilhem esse vídeo com geral, compartilhem com todos os seus amigos, compartilhem em todas as suas redes sociais, e o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento, e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? É nós, estamos juntos, vem comigo, são 10 combinações que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio, e para vocês que gostam de montar os seus jogos, para vocês que querem montar os seus jogos, eu sempre oriento montar das seguintes formas, das seguintes maneiras, com 8 ímpares, 7 pares, ou 8 pares e 7 ímpares, ou 9 ímpares e 6 pares, ou 9 pares e 6 ímpares, são as 4 maneiras que eu mais oriento, até porque são as 4 maneiras que mais saem na Loto Fácil, ah professor, então quer dizer que eu não posso montar com 10 ímpares ou 10 pares? Pode sim, pode ficar à vontade, até porque já tiveram os diversos concursos que também já saíram, sacou? É nóis, vem comigo sempre, compartilhe com geral, hein? São 10 combinações prontas que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio, Professor, e como que eu vou ganhar? Aí sim, essa é a melhor hora de saber como que vocês irão ganhar, então saca só aqui e preste bastante atenção, a única forma, eu falei a única forma, a única maneira, para tu não ganhar nada, usando este desdobramento que é top, é se não sair as 3 dezenas escolhidas, e sair as 2 dezenas eliminadas, sacou? Mais uma vez, hein? Para tu não ganhar nada, usando este desdobramento, é se não vier as 3 dezenas fixas, e vier as 2 dezenas eliminadas, nesse caso, meu amigo, minha amiga, tu não vai ganhar nada, agora, para tu acertar o tão sonhado 14, 15 pontos, é necessário, é preciso sair as 3 dezenas fixas, e não sair as 2 dezenas eliminadas, mais uma vez, é preciso acertar, para tu acertar o tão sonhado 14, 15 pontos, é preciso sair as 3 dezenas fixas, e não sair as 2 dezenas eliminadas, nesse caso, meu amigo, minha amiga, tu vai acertar cartões com 11, 12, 13, 14, e podendo chegar ao tão sonhado 15 pontos, e isso é muito top, não é verdade? Isso você, isso aí, conta aqui no canal do Professor Sebastião Júnior, compartilhe com o geral, hein? Só fazer o print, só fazer o print, e marcar jogar, são 10 combinações, que pode te levar aí, ao tão sonhado prêmio, são 10 combinações, preparadas, com muito carinho, para você, meu amigo, e para você, minha amiga, que não consegue montar os seus jogos, agora, se tu consegue montar os seus jogos, e quer aprender como montar, este modelo de desdobramento, eu tenho um vídeo no canal, explicando passo a passo, como montar, agora, se tu não consegue montar, e também não quer aprender a montar, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade, eu tenho diversos jogos prontos no canal, assim como este, que é só marcar jogar, e assim chegamos ao final, de mais um vídeo top da Loto Fácil, mais um desdobramento, que pode te levar aí, ao tão sonhado prêmio, são 10 combinações prontas, que é só marcar jogar, compartilhe com o geral, compartilhe com todos os seus amigos, e o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir, e aprimorar ainda mais o seu conhecimento, e não esquece de ativar o sininho, para receber as notificações, na vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? É nós, estamos juntos, compartilhe com o geral, e vem comigo sempre!